Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinte Espírito Santo Vinte Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Porque o esposo é aquele que fecunda a esposa E diz a palavra de Deus A palavra de Deus diz Que Nossa Senhora foi fecundada Por força do Espírito Santo Pelo poder de Deus Pela graça de Deus Sem o contributo natural de um homem Mas o próprio Deus gerou no seu seio O Senhor Jesus O Filho de Deus Deus vivo encarnado no meio de nós O que pode o Espírito Santo O Espírito Santo pode tudo Nada é impossível para Deus E nada é impossível para aquela pessoa Que está cheia de Deus Que está cheia do Espírito Santo Então diga mais uma vez com fé Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jeremias capítulo 18 Versículos do 1 ao 12 A palavra do Senhor A Jeremias Palavra do Senhor A Jeremias Vem Desce até a casa do oleiro Que ali te farei ouvir a minha palavra Desci até a casa do oleiro E lá estava o oleiro Executando um trabalho na roda O vaso que o oleiro fabricava de barro Se estragou em sua mão Ele fez um outro objeto Conforme lhe pareceu mais conveniente Foi então que veio a mim A palavra do Senhor Será que não posso agir convosco Casa de Israel Da mesma forma Como fez esse oleiro Oráculo do Senhor Pois como barro na mão do oleiro Assim estáis vós em minha mão Casa de Israel Quando falo contra nações e reinos Arrancando, derrubando e destruindo E aquela nação volta atrás Das maldades que eu havia denunciado Então eu desisto Das desgraças Que havia planejado contra ela Quando falo sobre uma nação Ou reino Construindo e plantando E ela pratica O que aos meus olhos É crime E não obedece a minha palavra Então eu desisto Do bem que lhe havia prometido Agora pois dize Aos senhores de Judá E aos cidadãos de Jerusalém Assim diz o Senhor Vejam que estou modelando Uma desgraça contra vós Tramando contra vós um plano E então Cada qual Volte atrás Do seu mau caminho Melhore o modo de viver E de agir Eles porém responderam Tempo perdido Vamos continuar seguindo Nossas ideias Cada um Vai agir De acordo com o seu coração Endurecido E perverso Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus A palavra do Senhor A Jeremias O Senhor disse a ele Vem Desce até a casa do oleiro Jeremias Provavelmente Estava em oração E na oração Deus guia a gente Ontem eu estava rezando Quando de repente Na minha oração Deus colocou Um amigo E ali orando Por este amigo Me veio Clarinha A palavra Veio uma imagem Eu o via Caminhando de um lado Para o outro Pesaroso Pensativo Angustiado E até em certos momentos Revoltado E ele repetia Uma frase Constantemente Ele dizia Do que adianta Tudo isso? Penso eu Que falando Dos próprios esforços Das próprias Dedicações Ele dizia Do que adianta Tudo isso? Do que adianta? Do que adianta Tudo isso? E Continuei Rezando por ele E me veio Uma palavra Que o Senhor Dizia Que não Havia se esquecido Quando no momento De profunda Sinceridade Ele disse A Deus Que queria ser Todo de Deus E que tudo Queria fazer Para Deus E naquele momento A graça do Senhor Repousou sobre ele E Diante das dificuldades Que vieram Ele não conseguiu Levar adiante Os propósitos Que ele fez Mas ele também Não voltou atrás Ele também Não renunciou Aquele propósito Que ele fez Diante de Deus Ele também Não negou Esse propósito E o Senhor Lhe dizia Que a graça Que tinha lhe dado Não se afastaria Dele Enquanto ele Mantivesse acesa A chama Do propósito Que ele fez Mesmo que ele Ainda não tivesse Dado conta De cumprir Passei uma mensagem Para ele Contando E aí As expressões Foram as mais diversas Entre elas Ele mandou um rosto Um rostinho Em lágrimas Porque a palavra De Deus Gente Na hora em que Nós estamos Rezando O Senhor Nos atinge Certeiro Como um raio Certeiro E a palavra Do Senhor Ela é direção Para a nossa vida A palavra Do Senhor Ela é libertadora A palavra Do Senhor Ela é consolo Ela nos faz Atravessar O vale Da sombra Da morte Sem ser Pela morte Tragado Temos que aprender A confiar Em Deus E Jeremias Estava orando E o Senhor Disse Desce Não precisa Parar a sua oração Mas desce Vai até a casa Do oleiro Que eu vou te fazer Ouvir a minha Palavra lá Você não está Pedindo uma palavra Vou te responder Na vida No concreto Da sua vida Desci até a casa Do oleiro E lá estava o oleiro Executando um trabalho Na roda E ele queria Fazer um vaso De barro Só que na hora Que ele estava Dando a forma Para o vaso O vaso Se estragou Aquela Aquele primeiro Projeto O projeto Inicial Se perdeu Mas então O oleiro Não perdeu A massa Não perdeu O barro Ele fez Um outro Objeto Ele Deu um outro Propósito Tinha um Projeto Inicial Que se perdeu Se desviou Se extraviou Mas o oleiro Tinha um Plano B Um segundo Projeto E fez um Outro Objeto Conforme lhe Pareceu Mais conveniente Foi então Que veio a minha Palavra do Senhor Olha que interessante As vezes a gente Está contemplando Alguma coisa E Deus Nos mostra Algo E nos ensina Algo A partir Do que a gente Está vendo Só que Jeremias Teve sensibilidade Para perceber Que Deus Estava falando Com ele As vezes Nós inclusive Tomamos Tomamos Que fez Que fez esse oleiro Volta 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 Atrás Volta Volta Atrás Nas maldades Que Deus Desmascarou Nas maldades Que Deus Denunciou E o Senhor Denuncia Para nós Os erros Do nosso coração Sim Senhor Sim Senhora Não para nos Condenar Mas para que nós Nos libertemos Pelo perdão Pelo arrependimento Então se esta nação Se esses povos Se essa pessoa Volta atrás Das maldades Que eu havia Denunciado Diz o Senhor Desisto Dos males Que havia Planejado Contra ela Mas Preste atenção Aqui Todos nós Que somos Que dizemos Que somos De Deus E somos Todos nós Que queremos Caminhar Com Deus E que dizemos Dizemos Que caminhamos Com o Senhor Vamos prestar Atenção Agora Está certo? Olha o que diz O Senhor Quando eu falo Sobre uma nação Um reino Ou uma pessoa Olha como Deus fala Fala construindo E plantando Não é Simplesmente Um trovão Que eu coa E aí a gente ouve A voz de Deus No trovão Não é Deus fala Conosco Construindo E plantando Dando rumo Para a vida Da gente Sabe Intervindo Na vida Da gente Esclarecendo A cada um De nós Às vezes Por meio De alguém Até Um bom Conselho Que chega Ou Através De uma lição Que a vida Nos dá Ou você Não aprende Com a vida A gente Precisa Aprender As pancadas Que a vida Dá na gente A gente A gente Aprende Com as lições Da vida Então o Senhor Diz Quando eu falo Sobre uma nação Ou reino Construindo E plantando Falo Construindo E plantando E ela Pratica O que aos meus Olhos É crime E não Obedece A minha Palavra Então Aquele bem Que eu havia Prometido Ele é Suspenso Aquela promessa Que havia sido Feita Ela fica Em suspenso Ela entra Em módulo De espera Diz aqui O Senhor Eu desisto Daquele bem Que eu havia Prometido Agora Pois Diz aos senhores De Judá E aos cidadãos De Jerusalém Diga a eles Assim Diz o Senhor Veja Que estou Modelando Uma desgraça Contra vós Tramando Contra vós Um plano Por que? Que Deus Está avisando Os disso Porque aquilo Que eles Estão fazendo Está atraindo Sobre eles Um grande mal Sabe gente Como é que Deus Modela O mal Contra nós É muito simples É só ele não Pôr a mão Do que Deus Tira a mão Desanda Se Deus Tirar a mão Da sua vida Ele não precisa Fazer mal Contra você A vida Desanda Agora O pior É que A maioria Das vezes Não é Deus Quem tira a mão Da vida Da gente Somos nós Que afastamos A mão De Deus Somos nós Que escolhemos Ir contra Ele Desobedecer A Ele Nos afastar Do caminho Que Ele nos indica Então a palavra De Deus Nos diz Até o que muitos Respondem Seguir a Deus Obedecer a Deus Tempo perdido Tempo perdido Esse negócio De viver A fé Esse negócio De seguir As escrituras Esse negócio De caminhar Na igreja Isso é tempo perdido Isso é balela Vamos continuar Segundo as nossas ideias Se arrependimento Matasse Que arrependimento Eu tenho Minha gente De quando Contra a vontade De Deus Resolvi Eu Estou falando De mim Márcio Resolvi Eu Seguir As minhas ideias Eu peço Todos os dias A Deus Senhor Eu tenho Tantas ideias Mas eu quero Que as minhas ideias Estejam em comunhão Com as tuas ideias Porque o teu plano É infalível Para o meu bem E para a minha felicidade E os meus planos Meu Senhor Eu sei muito bem Onde já me levaram E onde podem me levar Então não os meus planos Mas os teus Senhor Ah então Não vamos fazer planos? Vamos Mas a gente precisa Também escolher Quando a gente vai planejar Não é isso? A gente precisa Mirar Aonde os nossos planos Vão nos levar Não é isso? Quanta gente Quando vai fundar Uma empresa Quando vai entrar Num casamento Chama uma pessoa Mais experiente E faz uma consultoria Consulta Pede ajuda A pior coisa Que uma pessoa Pode fazer É num projeto Grande e bom Ela querer agir Sozinha Não vou envolver Ninguém não Porque as pessoas Vão me atrapalhar As pessoas vão me tirar Da minha ideia As pessoas vão me desviar Do meu projeto Pois é meu amigo As pessoas vão Não vão poder Te avisar então Dos perigos Que te esperam Pela frente As pessoas Não vão poder Ser pra você Uma prova Que faz você Perceber se você Está certo Ou não Que você dispensou Consultar Você dispensou A graça O bem Do discernimento É preciso discernir Agora Quando eu envolvo A Deus Antes de eu Modelar Os meus projetos E peço Ao Senhor Que me dê Discernimento Que me dê Clareza O Senhor O Senhor Não vai apontar Pra mim Simplesmente O melhor caminho Deus vai apontar Pra mim Um caminho Infalível E Ele vai Modelar Aquela história Junto comigo É isso que vai Acontecer Mas as vezes A gente diz Não eu vou Seguir pela minha cabeça Eu Eu vou Me perdoe dizer assim Sabe gente Mas eu estou repetindo Eu vou lá Ficar escutando Conversa de padre Não tem gente Que diz assim Padre vai mandar Na minha vida Vou ouvir Gente falando Pra mim O que eu tenho Que fazer Eu faço O que me dá Na telha Eu sou livre Pra fazer O que eu quiser Então Foram com Essas ideias Que muitos Se tornaram Prisioneiros De um adultério Destruir Seu matrimônio Arrasar O relacionamento Com os próprios Filhos Foi Foi com Ideias Assim Que muitos Destruíram Amizades Maravilhosas Parcerias Que tinham Produzido Tantos bons Frutos Foi com Ideias Assim Que muita Gente se Tornou Escravo Da droga Afundou No álcool Em toda Sorte De Vestos Vou Seguir As minhas Ideias Ninguém Manda em Mim Eu não Vou Obedecer A Ninguém Aí Diz Aqui Como é Que termina O discurso É claro Que o senhor Diz de uma maneira Como as pessoas Não falam Mas a maneira Como elas agem Ele diz Que a pessoa Naquele surto Além de dizer Ah não vou seguir a Deus Não tempo perdido Vamos continuar Seguindo as nossas ideias Cada um Vai agir De acordo Com o seu Coração Endurecido E perverso Vamos agir Sim com dureza E com perversidade É uma palavra De libertação É uma palavra Em que Resumo Sabe o que Deus Está dizendo? Retroceda No erro Volta atrás No mau caminho Se arrependa Da maldade E assim Você vai Barrar o mal Que está vindo Contra você Você vai Manter distante O adversário Que vem Com sangue Nos olhos Para destruir você E esse adversário Não é Deus Deus não é seu adversário E ainda Diz o senhor Que quando Nós Nos firmamos No bem E o obedecemos Ele mantém A sua promessa E a sua graça Sobre a nossa vida E como foi Que isso tudo É que começou Com uma imagem Uma imagem Olha Bendito seja Deus Pela renovação Carismática Católica Bendito seja Deus Não é? Bendito seja Deus Pelos dons Do Espírito Santo Bendito seja Deus Pela vida Carismática Porque a renovação carismática Católica Ela não é patrimônio Privilégio Exclusividade De um grupo Não é A renovação Preste atenção no nome É uma renovação É fazer novo Outra vez Aquilo que já existia Desde o início Porque quem é O grande promotor carismático Da igreja É o Espírito Santo Dizer Uma igreja carismática É a mesma coisa Que dizer uma igreja Cheia do Espírito Santo De Deus Por isso que é Renovação Re significa Fazer outra vez Aquilo que já existia Renovação Carismática Porque ela Nela se manifestam Os carismas Do Espírito Santo São Paulo Faz a lista De nove carismas Mas eles não são Apenas nove São muitos mais Mas São Paulo Trata ali nove carismas Mas no decorrer Do Novo Testamento Você vai ver Muitos outros carismas O carisma É uma graça Que se manifesta De forma visível Você toca Não é Existem dons Que eles são infusos Eles estão intimamente Ligados ao nosso Íntimo Ao nosso Espírito Tanto que o Espírito Santo Age em nós E as vezes a gente Tem dificuldade Até de saber Se foi o Espírito Santo Que agiu Ou a gente No melhor de nós mesmos Que agimos Até sustentados Pela graça De Deus Mas Quando uma pessoa Se levanta De uma cadeira De rodas Meu amigo Quando uma pessoa Que há dezenas De anos Era oprimida Espiritualmente E é libertada Diante dos olhos De todos Ali está Uma graça Visível É um carisma Que atuou Ali para aquela Libertação E católica E católica Por quê? Porque uma pertença Da igreja católica Apostólica Romana Não católica Porque católico Quer dizer Para todos Para todos Como a igreja católica É uma igreja Aberta A todos Ao rico Ao pobre Ao saudável Ao enfermo Ao homem A mulher A todos A quem tem dinheiro A quem não tem dinheiro Tanto que na igreja católica Dízimo Não é condição Para você participar Inclusive A finalidade Do dízimo É essa Quem tem Dá Quem não tem Recebe O dízimo É recolhido Para ajudar Os pobres Então você não pode Espoliar O pobrezinho Que vai lá participar Você arranca O coro dele Porque ele não tem O dízimo Para dar Então irmão Você já está participando Aqui há três meses E até hoje Você não deu o dízimo Se você no próximo mês Não der o dízimo Procure outra igreja Para você Vou perguntar aqui Em off Para nós Será que isso acontece? Você acha que é Um exagero meu? Quem dera se fosse Não é? Então qual é a finalidade Do dízimo? É a partilha Quem tem muito Ajuda mais Para a gente poder ajudar Com o dízimo Aquele que tem pouquinho Aquele que está passando Necessidade Aquele que não consegue Pagar uma conta de luz Uma conta de água Aquele que precisa Comprar um remédio Para o filho E não tem Aquele que precisa Pagar a mensalidade De um curso Que o filho está fazendo E não está dando conta Aquele que precisa Pagar o aluguel Porque senão Vai para a rua Essa é a finalidade Então a igreja Ela é aberta Ela é aberta Ela é aberta Para acolher a todos Até mesmo Aqueles que Aparentemente Nada tem A oferecer E nessa renovação Carismática Católica Muitos de nós Fizemos a experiência Dos carismas E na experiência Carismática Muitas vezes Deus nos fala Por uma imagem Por uma cena Por uma lembrança Por um sentimento Mas é uma cena É uma lembrança É um sentimento Sempre cheio De significado Tem significado Não é sem objetivo É a chamada Palavra de ciência Em geral Deus se vale Das coisas simples Da vida Para falar Ao nosso coração Vou dar aqui Para você Uns exemplos O do Jeremias Você já viu Mas Pedro Pedro era Era judeu E um judeu Por lei Não deveria Se relacionar Com um pagão Muito menos Entrar na casa De um pagão E Pedro Era um judeu Religioso Jesus viveu Ele conheceu Jesus Ele conviveu Com Jesus Ele foi discípulo De Jesus Ele viu Durante três anos Nosso Senhor Fazendo maravilhas Viu Jesus ser crucificado Viu Jesus ser morto E viu Jesus Ressuscitado E mesmo assim Pedro estava Firme Numa ideia Um judeu Não se mistura Com um pagão Um dia Pedro estava rezando E Deus deu a ele Uma imagem Uma visão Que vem na imaginação Quando a gente Quando a gente está rezando Já houve algum momento Que você estava rezando De repente Uma imaginação Muito forte Veio na sua cabeça Pedro viu Uma imagem Na qual Descia um lençol Sustentado Pelas quatro pontas O lençol Descia do céu E ali Naquele lençol Estava todo tipo De alimento Que um judeu É proibido de comer Tinha um certo Tipos de carne Um certo Tipos de quadrúpede E o Senhor Dizia a Pedro Pega E come Sabe o que O Pedro Falou pra Deus O Senhor Que me livre disso Deus me livre Eu nunca Pus Uma comida Impura Dessa na minha boca E não é hoje Que eu vou colocar E aí o Senhor Disse a ele Não chame De impuro Que Deus purificou E aí a toalha Subiu Desceu E se repetiu Três vezes Isso Enquanto Pedro Via essa imagem Um homem Chamado Tido como pagão Cornélio Estava rezando Na casa dele Não era um judeu E ele Percebeu Que Deus Falou a ele Que ele deveria Mandar chamar Pedro E aí Pedro também Teve a imagem De um anjo Dizendo que ele Deveria ir Até esse povo Para poder pregar A palavra E foi ele Terminar o momento De oração Chegou o convite Para ele E ele viu Que precisava ir E quando chegou Houve um derramamento Do Espírito Santo Sobre aquelas Pessoas E Pedro Porque eu não Eu não sou judeu Na televisão Pela rádio Como é que uma pessoa Vai dizer no ar Que tem uma mãe Naquele preciso momento Dando socos Na criança Que está dentro Do ventre Não é coisa De maluco Não é coisa De gente Louca Demente E muitos Devem ter pensado Assim E é interessante Até nós dizemos Que depois Que se tem Uma palavra de ciência É preciso pedir Que se manifeste O testemunho Só que o testemunho Demorou 23 anos Para chegar Sabe o que é 23 anos? Aí nós recebemos Uma carta Em que um rapaz Dizia assim Padre Jonas Estava fazendo a oração E contou isso Que eu já contei E do outro lado A minha mãe Que estava Grávida de mim Com muito ódio Do meu pai Que tinha abandonado Ela várias vezes E ela mais uma vez Tinha dado a chance Não porque ela queria Mas por causa Da insistência dele Ela aceitou E ele a enganou De novo Com uma mãe De fora E ela teve ódio De ter aceitado E ódio De novamente Ter engravidado dele E começou a bater em mim Quando pelo rádio Um padre Que ela não conhecia Começou a dizer Você que está dando Socos na sua barriga E decidiu matar Esta criança Não faça nada Contra ela Porque esta criança É de Deus Ela vem pela vontade De Deus E será um consagrado A Deus Aí o rapaz Terminou assinando Dizendo assim Esta promessa Se cumpriu Minha mãe Teve essa criança E essa criança Sou eu E hoje eu estou escrevendo Para dizer que eu sou Consagrado a Deus Eu me tornei Um sacerdote Eu sou um padre Você se lembra Né Paula Tudo começou Com uma palavra De ciência Eu uma vez Eu estava rezando Contando duas experiências Que eu vi Eu estava rezando Num grupo Bom de pessoas Amigas E de repente Me veio Um sentimento Olha como é que a coisa começou Um sentimento Que me dava a certeza De que alguém ali Tinha rezado Contra alguém Que estava ali E eu trouxe a palavra Eu falei Olha O senhor está me dando Um forte sentimento E uma palavra De que alguém Que está aqui Rezou Contra a vocação De uma pessoa Que também está aqui Continuei rezando Mais um pouquinho E veio novamente A palavra Que era A pessoa que fez a oração Eu não sabia A coisa foi vindo A pessoa que fez a oração Contra alguém Que está aqui Essa oração Foi feita contra mim E quando eu disse Essa oração Foi feita contra mim Me veio certinho Quem era a pessoa Mas ao mesmo tempo Que me veio a pessoa A pessoa que estava lá Falou Eu Fui eu Eu fiz uma oração E eu rezei Contra você E ali nós vivemos Uma reconciliação Maravilhosa Porque eu nem sabia Que essa pessoa Tinha no coração Uma indisposição Contra mim Não me passava Pela cabeça Que fosse ela Mas ali O Senhor Curou uma história Para o começo De uma amizade De uma fraternidade Por causa Por causa de uma palavra De ciência Posso contar mais uma Para você Para você ver que Não pode Não ser de Deus Até quando A palavra que a pessoa Diz Se volta até Para ela mesma Eu estava participando De uma oração Em que a pessoa Começou a dizer assim Olha O Senhor O Senhor me dá Uma imagem De uma pessoa Humana Mas com uma cabeça De serpente E pela língua Da pessoa E aquela língua de serpente Sai E dança E ela continuou falando E de repente Ela disse O discernimento Que Deus está me dando É que é uma pessoa Que fala mal Demais dos outros E que ela precisa Parar com isso De repente A pessoa fez assim Hum Sou eu Deus deu a ela Uma palavra Para ela E quando ela começou Ela não tinha ideia Mas todos Acabávamos sabendo Que era ela E ali foi o começo De uma mudança Na vida daquela mulher Gente O Espírito Santo Ele é maravilhoso Ele é poderoso E mesmo nessas situações Constrangedoras Porque vejam São revelações Constrangedoras O bem que vem Depois disso É maravilhoso E Deus aproveitou Uma das cenas Mais comuns Que existia Naquela época Para falar Ao coração de Jeremias Um oleiro Amassando o barro Uma coisa Concreta Que acontece na vida Talvez você possa Até dizer Mas desses exemplos Que você deu Coisa feia Não é bonito Porque a vida Também é assim Meu amigo É real Nós precisamos Igual Jeremias O Senhor diz para ele Vem e desce Desce de onde? Desce das tuas fantasias Desce dos teus Espiritualismos desencarnados Porque tem gente Que quando se aproxima De Deus Fica desencarnada Fica bobalhada Sabe Descola da realidade Se desencarna E acaba Que incomoda E atrapalha Muita gente Porque o que ela deseja O que ela pensa Não se traduz Na realidade Não vira vida Então O Senhor diz a Jeremias Desce desse espiritualismo desencarnado É na vida Que eu vou te fazer Ouvir minhas palavras Deus faz cumprir A sua vontade Minha gente Mesmo que as coisas Tomem um rumo diferente Lembra que primeiro Estava sendo feito Um vaso E o projeto Se perdeu Mas a vontade De Deus Não Mesmo que o plano Inicial Se extravie Mesmo que aquilo Que Deus sonhou Para você Não tenha acontecido Deus tem plano Para a sua vida E Ele é bom E não é um plano De destruição E de desgraça É um plano Justamente Que nos desvia Da destruição E da desgraça Mas a chance Que Deus se dá Porque Deus se dá Uma chance Qual é a chance Que Deus se dá Se o plano original De Ele não aconteceu Ele faz outro plano E outro plano E outro plano Enquanto você estiver vivo Haverá sempre Um plano de Deus Em seu favor Não contra você E a chance Que Deus se dá De fazer uma obra Nova na nossa vida Ele quis compartilhar Comigo Ele quis compartilhar Com você Ele me dá A chance De escolher Sempre de novo Entre o bem E o mal Escolha o bem Porque a conversão Faz retroceder O mal Se você está vendo Que no horizonte O inimigo Se aproxima Se você olha Para o futuro E vê coisas Não muito boas Se dirigindo Contra você Volte-se Para Deus Porque a sua conversão Faz o mal Retroceder É a persistência Consciente No mal Coração endurecido Olha o que diz A palavra Eles responderam Tempo perdido Coisa de Deus Tempo perdido Vamos continuar Seguindo as nossas ideias Cada um Vai agir de acordo Com o seu coração Endurecido E perverso É a persistência Consciente No mal Que impede O bem De se realizar Na minha vida Não é o erro Que você comete É insistir Consciente Naquilo que é errado Inclusive Essa insistência Em fazer o errado Me faz perder As promessas De Deus Não perca As promessas De Deus Para a sua vida Porque tem gente Que se justifica Dizendo assim Deus é infalível Deus não volta Atrás Na sua palavra É mas Quando ele deu A palavra a você Era um outro contexto Para aquele contexto A palavra vale Mas mudou o contexto Deus não é bobo Deus não é escravo Das próprias promessas Para você Desfrutar Das promessas De Deus Você precisa Ser fiel A aliança Que você fez Com o Senhor Para você Desfrutar Da promessa Que Deus Te fez Para que se cumpra Na sua vida O que ele Te prometeu Você precisa Voltar a amizade Com ele Fazer as pazes Com o Senhor E ser fiel A sua aliança Feche os seus olhos Um pouquinho E ore agora Ao Senhor Entregue a sua vida Nas mãos dele E diga a ele Senhor Mesmo que o seu plano Original Tão bom Para a minha vida Tenha se perdido Por minha culpa Senhor Faz a tua vontade Em mim Senhor Cumpre os teus planos Na minha vida Eu te peço Vamos orar Irmãos Vamos colocar a nossa vida Diante do Senhor Em mim Senhor Leva para onde Tu queres Faça a tua vontade Em mim Senhor Auxilia-me Segura-me Com a tua mão Senhor Com a tua mão Oh meu Senhor Segura a minha Pois não me atrevo A um passo só Sem teu amparo Sem teu apoio Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem tua mão a me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiado em ti Mais uma vez eu não darei Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem tua mão a me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiado em ti 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 Eu também ya